E aí galera, beleza? Drago aqui na área pra desta vez trazer pra vocês, quer dizer, trazer entre aspas, né? Eu gostaria que vocês respondessem pra mim esta planilha que eu vou deixar no link na descrição. É para apenas as pessoas que moram no Grande Recife e aos redores do Grande Recife, ou seja, Olinda, Jaboatão. Eu gostaria de fazer essa pesquisa pra gente estudar uma maneira de trazer a Blizzard pra cá, tá entendendo? E existe uma galera da Blizzard interessada no assunto e é exatamente isso que eu preciso de vocês. Quem mora nessa localidade, por favor, participe da pesquisa, responda como vocês gostariam de responder, dizendo se vocês têm interesse ou não, essas coisinhas, né? É uma coisa bem simples, uma planilha bem simplesinha, filézinha, que se vocês responderem com amor e divulgarem pra o máximo de pessoas que vocês conhecerem que joguem Overwatch e que morem perto da localidade de Recife e aos redores, onde é que é Jaboatão, Olinda, todo mundo sabe o que tem aqui. E então fica a dica. Obrigado a todos e tchau, tchau! Obrigado!